E aí, embaixador! Lutava, olímpia, por favor! Lutava, olímpia! Lutava, olímpia! Lutava, olímpia! Lutava, olímpia, olímpia! Calma, mas não passa mal, velho! Para não passar mal! Eita! Termina comigo antes Pra vocês hoje Sem felicidade Termina comigo antes Se eu não vejo a cara Vou passar mal comigo antes Se pra vocês hoje Sem felicidade Pode um erro, mas tem virante Tá bom! Lutava, olímpia! Se eu não vejo a cara Vou passar mal com o chate Termina comigo antes Se pra vocês dois inimigrantes É mais queirante Pede pra segurar lá pra mim Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí Fica aí